Cara, ele vai até morto, enche meu saco, essa p***a Choveu, choveu, calma, calma, calma Calma aí, gente, choveu, calma Momento emocionante, calma Espera o anúncio, calma aí, calma aí Calma aí Espera o anúncio, espera o anúncio Calma aí, eita, eita, eita Vamos esperar o anúncio, calma Calma, anúncio Calma, calma Flá da chuva, chat Calma, calma Anúncio Meu Deus Meu Deus É 2S Boa Aí, ó, reagiu, tomou, p***a Toma aí, p***a O cara comemora Comemora, p***a Cadê o Kegin? Alô, Kegin? Como se bebe, Kegin? Ajuda aqui, rapaziada Tem uma mina que tá do lado do corpo lá Que tá mó triste, ó Ai, me lembra? Oh, nossa Ai, vocês mexeram com o meu coração, velho Tô no meio Tantas notícias tristes Em meias tantas situações Vamos aqui Dar uma salva de palmas Para essa pessoa que é em vida Fez acontecer Espalhou o amor e a harmonia É o salva de palmas Vamos começar as homenagens aí, gente Posso começar? Aconteceu Tantas notícias Tantas notícias Tantas notícias Tantas notícias os